Olá amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Então, com esse pequeno meio de transporte aí, nós vamos em busca de mais um lugar bonito para mostrar hoje. Então, na cidade de hoje nós vamos falar sobre Ivaí. E Ivaí aqui no Paraná, as principais vias de acesso por asfalto é a 373 e depois a 522, que é uma rodovia Paraná, uma perda aí. E também pela cidade de Ipiranga nós temos um acesso pela, que não é pavimentada ainda, mas é aquela transboiadeira, uma rodovia bastante comentada, bastante falada aí. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Nós vamos deixar umas pequenas informações ali na descrição do vídeo, para que vocês, se quiserem, possam tirar mais informações por ali. Mas a gente vai, assim, de imediato mostrando essa cidade que ela foi lá, tudo começou lá em 1850, mais ou menos, né? Começaram aí os primeiros poloneses, alemães, alguns holandeses, né? E foram fundando colônias, né? Agrícolas aí. E foi surgindo isso daí, né? Daí já em dezembro de 894, Ipiranga já foi levada a uma vila aí, desmembrada, Ponte Grossa, Ponte Grossa, depois... Ivaí também foi se formando, né? Mas eu vou deixar algumas informações a mais aí, como... A localização, né? A altitude, número de população e tudo mais. Espero que vocês gostem do vídeo. Não deixem aí de dar um likezinho, né? Aquele joinha aí, que nos ajuda bastante. E, por favor, se inscrevam no canal. A gente não recebe nada por isso. Faz por amor mesmo. Vai ser muito importante que o YouTube vá indicando para outras pessoas, né? E é um meio de informação boa que eu, quando vou para outros lugares, eu busco. Espero que seja útil. E que vocês gostem. Se inscrevam e dêem um joinha aí. Comentem aí no canal. Compartilhem com seus amigos. Isso é importante para nós. Se inscrevam e dêem-se. 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 Se inscrevam e dêem-se.